E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês os top 10 melhores jogadores de Fortnite, na minha opinião. Pode comentar aí embaixo e tal. Na minha opinião, jogadores brasileiros, na minha opinião, menino. É... Em primeiro lugar, não vou começar... Só avisando, se vocês acharem que tá faltando alguém, pode comentar aí embaixo, não tem problema nenhum. Você só tem que avisar. Porque tipo, é na minha opinião, sabe? Mas, se tiver faltando alguém, é só avisar. Em décimo lugar... Mentira, calma, ainda não temos. Eu queria mandar vocês se inscreverem no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. Comentem também, compartilhem o vídeo e... Só isso mesmo. E bora lá. Um, cinco, quatro, três, dois... Para mim, na décima posição, tem que ser o monstro DK. Ele é top. DK e um player da Cloud9, junto com o Blackouts e tal, tal. Para mim, o nono colocado, ele é um player, tipo, que surgiu assim do nada, sabe? Ele não era famoso nem nada. Ele surgiu do nada, você tá ligado? Para mim, ele surgiu do nada e o nono colocado é o que vai para o monstro King BR, né? Então, véi. É isso. Para mim, o King BR, ele surgiu assim do nada, pá. Mano, tem nem o que dizer desse moleque. Joga o fino do fino. Véi, para mim, na oitava colocação, demorou para escolher, porque, tipo... Tem vários pro player BR, pá, joga muito, tal, 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 tal. Mas, tipo... Demorou muito para... Coronavírus, vira... Tá, mas demorou muito para escolher. E esse player, véi? O cara joga o fino do fino do fino do fino. E você tá maluco? Esse cara jogando... Dá até dó dos caras. Mano, véi. Para mim, na oitava colocação... Véi, é o Nyx, véi. É o player que nem o Dracons, que veio da Cloud9 para... Falei errado. Falei merda. Que veio da W7M para Cloud9, é o Nyx, véi. Então, véi. O Nyx não tem nem o que dizer para mim. Oitava colocação, joga o fino do... Agora, chegamos na sétima posição. Que, tipo... Não é... Não é aquilo tudo, que nem o primeiro, segundo e terceiro. Mas, joga o fino também. Mano... Para mim, a sétima posição, sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas alguma. Blackouts, véi. Blackouts, véi. O que o Blackouts joga? Mano, o que o Blackouts joga? Mano... Blackouts joga muito, véi. Mano... Ele, moleque... Ó... Mano... Para mim, o Blackouts é sétima posição. Ó... Blackouts... O Blackout também veio da W7M para Cloud9. Velho, para mim, o sexto colocado é um jogador aí novo, em um novo time aí chamado Loud. Loud, sei lá. Loud. Mano, é um monstro, véi. Ele é monstro. Ele já está com, sei lá quantos pontos na arena, sete de cara, sei lá. Mas, véi. Aquele moleque. O Leleu joga o fino. Fino. Mas é o fino do fino mesmo. Leleu, top demais. Top demais. E para mim, velho. Para mim... É... O jogador que ficaria aí na quinta colocação, né? Quinta colocação. Vou dar um pouquinho de suspense. Um pouquinho de suspense. Mentira, vamos logo. O jogador que fica na quinta... Mano, na quinta colocação, véi. Na quinta colocação, é o Curtis aí, né? O monstro sagrado. Joga o fino. Mano... Agora, né? Já chegou na quarta posição. Top 4. Mentira. Quarta posição. Olha. Já é para o nível ter aumentado. Já ter aumentado. O fino, o fino, hein? Mas na quarta posição fica aí o monstro. Na quarta coloca... Na quarta colocação fica o Castrinho aí, velho. Joga... Joga muito. Um player aí que na temporada passada pegou 106k de pontos, se eu não me engano. Mas joga muito. Chegamos no pódio. O pódio tem que ser daquele jeitão, tá ligado? Mas... Chegamos no pódio, tem que... Tem que ir... Com o nome. Sou burro demais. Tem que chegar no pódio, tem que... Tem que ser os três melhores jogadores do Brasil. Pra mim, pra mim. Pra você pode ser outro, se é outro, comenta aí embaixo. Mas pra mim... Na terceira colocação é... O famoso... E o... P... 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 Que... 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 No... 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 Aí já tá aparecendo o nosso monstro Zenon. É... Eu não sei que merda eu fiquei falando agora, mas já dá pra ver que eu tenho um pouquinho de doença. Só um pouquinho de doença, sabe? Sabe? Só um pouquinho de doença, só um pouco. Mas eu não sei o que que eu tava falando aí. E pra mim... Na segunda colocação fica o monstro. O nosso também, né? O nosso, o nosso, o nosso. O novo player aí, que também, do nada, assim, entrou na loud, né? Mas boa sorte pra eles aí. Chegamos na primeira colocação. A colocação que vai definir tudo. Briga no comentário. Hate contra mim. Não sei se vai ter hate, sei lá, sei lá. Mas se eu tiver errado alguma coisa aí pra vocês, porque essa é a minha opinião, vocês comentam aí embaixo, mas... Vai dar aquela dorzinha assim, em todo mundo que pensa que é. Mas pra mim, né? Ó, o suspensezinho, ó. Zoeira. Eu tava batendo na armada aqui, não sei porquê. Mas... Pra mim, o primeiro colocado é... Ah, ah, ah. Mas o King não é brasileiro. O King é argentino. King não é brasileiro. Ah, véi. Não importa. Ele é do nosso... Do nosso servidor, né, velho? Não importa, véi. Bora respeitar aí.